Olha o meu cãozinho, adivinha onde eu estou? Lembra dessa boneca aqui? Parada obrigatória Tem desde essa que é uma fofura, com picadinhas, bebê dodói Todos os outros brinquedos que você puder imaginar Com preços ótimos, inclusive agora com as fitas de vídeo E em promoção especial, viu gente? A meninada ama! Pode experimentar que você vai ter sossego pro resto do dia Tem vários motivos diferentes, mas o que está em promoção Eu vou passar o preço pra vocês E a Branca de Neve, inclusive, é um super lançamento Está custando R$ 21,00 Toda a turminha do Rei Leão, olha aqui Tem muitos, muitos, muitos pra você escolher A meninada ama, tem os que fazem barulhinho de leão Fofinho, gostoso Cheque direto pra 60 dias, tá? Esse brinquedo aqui é muito interessante É um brinquedo super educativo Tem colagem, tem desenhos, tem marionetes Enfim, várias coisas diferentes Fazendo arte com a Eliana, está custando R$ 8,00 Esse cachorrinho gostoso aqui que faz barulho Olha que coisa mais fofa Também tem promoção na Parada Obrigatória Está saindo R$ 49,00 É o Cachorrinhos Então, tem que aproveitar, entendeu? Eles estão com promoção esperando você Só que tem que correr porque é só até o próximo sábado Nesse domingo vai abrir de 10 da manhã até as 9 da noite Na Avenida Fagundes Filhos 620 Expo Shop E na Basílio da Cunha 206 no Base Shop E no domingo de 10 da manhã até as 4 da tarde Tem também na Vila Guilherme, na Joaquina Ramalho 1.288 O telefone pra informação é 219-0081 E não tem como não comprar uma loja que está querendo vender Que tem todas essas grafinhas com preço baixo Tem que vir, né? O seu filho merece qualquer um desses À sua disposição aqui na Parada Obrigatória É obrigatória porque a criançada merece